Bom dia galerinha do canal, um bom dia a todos, uma ótima quinta-feira Já acordei, já fiz a pua do neném Tô só esperando esfriar um pouquinho Pra gente dar pra ele Tá aqui a pua, prontinha O neném tá lá na caminha dele esperando Cadê o neném? Cadê o neném? O neném quer pua? Tá com fome? É? Quer tocar falda? É? Quer brincar com o papai? Não Não quer brincar com o pai? Não quer brincar? Quer brincar de blum blum, papai? Quer sim Acabou Acabou o que? Não, depois da pua Não, quando o Isaac tomar a pua tudo, né? Eles vão brincar, né? Esse é o neném do pai Vamos esperar esfriar um pouquinho Eu já volto com o vídeo, beleza galera? É nós, tamo junto Prontinho galera, pua esfriada Agora vamos dar pro neném É neném? Vem pegar a pua Vai pegar a pua pra ele Agora tá boa Pode tomar Tá boa, agora tá no pô Ai que pua gostosa Ai que pua mais gostosa, papai Tá boa a pua? Tá gostosa? Papai fez certinho? Fez, né? Então toca aí, faz beleza Ai, 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 ai Beleza, 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 beleza É isso aí galera Estamos em mais um videozinho Acordando, cuidando do neném Acordando, cuidando do neném É, como todos sabem Eu estou me recuperando de um acidente Né? Estou indo aqui com os negócios Vou fazer a cirurgia dia 2 Né? Quebrei o outro braço aqui Né? No acidente Fratuei o braço Tem a cicatriz ali, dá pra ver Né? A minha perna A minha perna Estou andando de amuleto ainda Mas nada disso impede de você ser feliz Nada disso impede de você buscar tudo aquilo que você quer Nada impede de você se divertir com o seu filho Mesmo estando com esta, né? Essa situação Mas eu sei que Deus vai me tirar dessa Eu acredito, eu creio E eu ficarei bom Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto